O secretário municipal de serviços públicos fez a abertura do encontro temático no auditório da Unidam, Unidade de Desenvolvimento Ambiental de Jundiaí. O evento teve como tema a agricultura urbana. Como que essa interação se dá entre produção agrícola, e não em grande escala, mas em pequena escala, combinando com o paisagismo urbano e falando com o cidadão que ele vai interagir o tempo todo com isso, seja na sua casa, no seu apartamento, em pequena quantidade, ou seja, por exemplo, num canteiro onde o jardim é um jardim comestível. Como que isso pode se dar na nossa cidade? Durante o evento ficaram expostos aqui na sede da Unidam painéis como este. O objetivo é mostrar como pode ser feita uma pequena horta usando pouco espaço e material reciclável. A agricultura é uma atividade, então não tem essa coisa de setorização rígida, né? Então eu posso praticar a agricultura em qualquer lugar, não precisa ser no meio rural. Uma das palestras foi ministrada pelo agrônomo Afonso Peixe Filho, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. Ele falou sobre conceitos de agricultura urbana. A programação prosseguiu até por volta das 5 horas da tarde. Este foi o primeiro encontro temático voltado ao incentivo do cultivo de plantas na área urbana. A gente quer fazer uma outra leitura e colocar em tela essa questão da agricultura urbana e da economia solidária, do bem viver, no sentido de a gente fazer uma crítica a esse desenvolvimento que exaure a natureza, que na verdade, além de exaurir a natureza, ela define metas insustentáveis para o planeta, né? De produção, de consumo e também de expansão econômica. Então a gente quer ver como nós podemos, como poder público e junto com a sociedade, pensar até nesses excluídos na agricultura urbana e trazer um melhor bem viver para toda a população.